Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então galerinha meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque se você não deixar o like galera, a série não vai continuar e eu sei que vocês estão gostando pra caramba velho Então velho, não custa nada pra vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? E bom, se vocês não deixarem o like, eu vou dar um pequeno spoiler do que vai acontecer hoje Ai ai, eu não queria falar isso Mas se vocês não deixarem o like, eles não vão sobreviver galera, eles precisam da ajuda de vocês Então por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e também ativam o sininho Porque cada like que você dá, eles voltam ao normal galerinha Então por favor, deixem o like, se inscreve no canal e também ativam o sininho por eles galerinha Por eles, beleza? E daqui uma hora temos Boruto e daqui duas horas temos Saruto, beleza galerinha? Bom, deixem aqui nos comentários quais animes que vocês querem que apareçam aqui também Que vai ser bastante importante, beleza galerinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora Valeu! Bom, tá, pelo visto não tem ninguém pra cá, né? Ai meu Deus do céu, eu tô começando a ficar preocupado Eu achei que a gente ia tirar umas férias e tudo mais, sabe? Sei lá, ir pra praia, curtir Mas a gente tá meio que trabalhando, entre aspas, até nas férias Ah, esses vilões também não deixam a gente em paz em nenhum momento Ai meu Deus do céu, será que o Naruto achou alguma coisa? Porque esse hotel é muito grande, era melhor a gente ter se separado mesmo pra procurar, né? Será que ele encontrou alguma coisa? Naruto! Naruto! Ah, por que que ele não responde? Naruto! Ah, cadê ele? Meu Deus do céu, viu? Tá, eu acho que eu vou ir voando, né? Eu acho que eu vou ir voando Será que eu encontro alguma coisa por aqui? Por aqui nada Caramba, eu já procurei por tudo quanto é canto Na roda gigante também, acho que não vai ter nada de... Pera Eu tô sentindo o que do Naruto O que não, né? Como ele chama, tchácara, né? Tá, eu acho que ele tá por aqui Ah, calma Calma, aqui é o cassino Calma, por que que eu tô sentindo pra lá? E por que que o que dele tá diminuindo cada vez mais? O que que tá acontecendo? Calma, 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 calma Meu Deus Que que é isso? Que que é isso? Calma, calma Naruto! Naruto, Naruto, por favor, fala comigo, Naruto, Naruto, por favor, fala comigo, por favor, Naruto, meu Deus, então você que é o Kaneki do Tokyo Ghoul, Kaneki, por favor, fala comigo, eles estão fracos, esse é o Luffy do One Piece, eles estão todos fracos, por que será? O que aconteceu com ele? Com eles, né? O Naruto estava bem até agora há pouco, Naruto, por favor, Naruto, por favor, por favor, vocês três, por favor, vocês têm que aguentar, vocês são protagonistas dos seus animes, imagina se vocês não existirem mais, o que é que vai ser dos seus animes? Vocês não podem, vocês não podem ir embora agora, vocês não podem deixar seus animes. Você? Foi você que fez isso com eles? Olá, quem é você? Você não me conhece? Por que que eu ia conhecer um cara como você? Eu nunca te vi antes, mas vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esses seus amiguinhos. Você que fez isso com eles? Na verdade, não fui só eu, mas eu fui um dos responsáveis. Ai, ai, ai. Tá, então não foi só você. Quem mais foi, então? Bom, eu sou um dos vilões do anime do Naruto, mas tem outros vilões de outros animes aqui. Ou você achou mesmo que a gente ia deixar vocês tirarem umas férias? Nos animes de vocês, vocês podem ter derrotado a gente, mas aqui, aqui, vocês não mandam em nada. Vocês não têm o poder do protagonismo aqui. Agora você vai ver comigo, eu vou acabar com você. Amigos, podem ficar tranquilos, eu vou ajudar vocês, eu não vou deixar ele acabar com vocês. Será que esse cara é forte? Tá, tudo bem. Ah, eu vou no super saiyajin, guarde pra cima dele. Ah, Kamehame. Ah, já sei porquê. Não tá dando. Ah, eu vou acabar com você aqui agora. Ah, toma isso. Ah, ele é bom. Ele é bom de luta. Ah, toma isso. Você nunca vai derrotar os meus amigos. Eu não vou deixar você fazer isso com eles. Ah, ele é rápido. Ele é bastante rápido. Ah, eu vou acabar com você agora. Calma, eu preciso me concentrar. O quê? Cadê ele? Pra onde ele foi? Calma. Será que é seguro deixar eles sozinhos aqui? Eu não sei se é seguro deixar eles sozinhos aqui. Meu Deus do céu. E se alguém acabar atacando eles? Ah, mas eu não posso deixar aquele cara solto também. Tá, eu vou tentar acabar com ele o mais rápido possível. O mais rápido possível mesmo. Cadê ele? Cadê ele? Ele não tá por aqui? Ali ele. Ah, seu maldito. Como você ousa fazer isso com meus amigos? Ah... Será que é o meu Deus do céu? O quê? Você aguentou Ai, meu Deus Por que ele coloca fogo em mim? Que tipo de poder é esse? Isso não é um poder Isso é um jutsu Ah, mas você também é bem forte Bem forte mesmo Vou ter que ativar o meu Sharingan É, amigo, eu acho que o seu Sharingan Não foi suficiente pra você não, viu? Eu acho que não foi mesmo Vou começar a lutar sério com você agora O que? Eu achei que eu tinha derrotado ele Como que ele foi parar ali atrás tão rápido? Eu vi você sendo morto O que aconteceu? Então no seu anime não tem muito disso Então, né? Ai, ai, não tem Clone, substituição, nada do tipo Até porque vocês são meros guerreiros Vocês não são ninjas Ah, fica quieto Eu vou acabar com você Tá, tudo bem Você é forte Você é bastante forte mesmo Vamos ver então se você aguenta O Super Saiyan Blue Tudo bem Agora vamos ver se você realmente é forte Toma isso Tá, agora eu vou derrotar Tenho que derrotar ele Tenho que derrotar ele Tenho que derrotar ele Ele é forte Ele é forte Ele é bastante forte Ele é bastante rápido E ele Nossa senhora Eu não sabia que existiam animes Com personagens tão fortes Meu Deus do céu Tá Eu acho que eu vou ter que usar uma coisa Eu vou ter que usar uma coisa Que eu não queria ter que utilizar Ai meu Deus do céu Calma Cadê ele? Tá Ai meu Deus do céu Tem uma pessoa perto Mas eu acho que não vai acertar ela Ah Ah Kame Ah 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 Eu consegui Ah Eu consegui Ufa Eu derrotei ele Caramba Esse cara era forte Mas Pera Ele falou que não Que não foi só ele Que derrotou Aqueles personagens Principais dos animes Então quem mais foi? Meu Deus do céu Eu tenho que ir lá ajudar eles Eu tenho que ir lá ajudar eles Porque se Eles se forem agora O que vai ser dos animes dele? Eles tem umas gerações de fãs Eles tem muitos fãs Eu não posso deixar eles Eles irem agora Eu preciso ajudar eles Eu preciso ajudar eles Ei 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 Por favor resistam Por favor Por favor Por favor Cadê aqui Por favor Resistam Por favor Eu preciso de ajuda Eu preciso chamar A ajuda de alguém Calma Calma De que que eu posso chamar? Ah Eu não sei o que fazer